Olá a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, eu sou a Ana Maia do blog Jornalismo Imparcial e hoje vamos falar das belas ações da PLF que aconteceu nesse período de isolamento social da Covid-19. Várias atribuições, dentre elas mais de 14 toneladas de drogas foram atendidas nesse período de março até o início de março. A bandidada tentou, mas deu ruim. Meu nome é Aristides Júnior, eu sou o porta-voz da PLF aqui no estado de Minas Gerais e nós vamos falar sobre o aumento nas apreensões de drogas que estão ocorrendo não só aqui no estado de Minas Gerais, mas em todo o país nas rodovias federais de Porto Brasil. Bom, nesse período pós-pandemia que nós começamos a tentabilizar a partir do dia 11 de março, a PRF já conseguiu resultados expressivos no que diz respeito ao combate à criminalidade de drogas. Aqui em Minas Gerais, nesse período dado de 11 de março a 5 de maio, nós já tivemos a apreensão de aproximadamente 14 toneladas de maconha, 1 tonelada e 200 quilos de cocaína, 72 quilos de escândido, que é uma espécie de maconha mais incrementada, 26 quilos de crack, além da prisão de 53 pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas somente nas rodovias federais aqui do estado de Minas Gerais. Aqui se deve esse crescimento nas apreensões de drogas por parte da PRF. É um processo que já vem ocorrendo desde 2019, com a criação de grupos táticos de combate à criminalidade, com a criação dos canis da PRF, com o trabalho constante de aprimoramento das nossas equipes de inteligência, não só em Minas, mas também em todo o país. Ou seja, hoje nós temos uma rede de informações que flui em todo o país por parte dos núcleos e das sessões de inteligência da PRF, que acaba auxiliando em muito o trabalho do pessoal, do efetivo na atividade FIM, que é o chamado policial que fica lá na ponta, que está na rodovia ali diuturnamente. Nesse período da pandemia, o que também acabou contribuindo muito para as apreensões, para esse aumento no número de apreensões, é que com a diminuição do número de veículos transitando nas rodovias por causa da pandemia, fica mais fácil se fazer uma triagem de qual veículo deve ser abordado e o melhor momento para se fazer essa abordagem. Um outro detalhe também é que com menos veículos transitando a gente tem menos acidentes, com menos acidentes eu tenho mais policiais disponíveis para trabalhar no combate efetivo à criminalidade, uma vez que muitas vezes no dia a dia eu tenho diversos agentes que ficam presos em ocorrências de trânsito por um bom tempo, o que acaba atrapalhando em alguns momentos o combate à parte da criminalidade efetivamente. Com a diminuição do número de veículos, menos acidentes, mais policiais também se juntando às equipes táticas para fazer esse combate efetivo. Música Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer me difícil Eu tô, eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não fez isso não Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não manda o recado, eu vou na contra a mão Não dá bobeira não, você tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o dia é meu Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de ruê na palma quebrar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega ou pega geral, também vai pegar você Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um pega geral, também vai pegar Voa, 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 vó, vó Vai pegar você Vai pegar você Fica de bobeira